Música Música Nessa semana em que se comemora o dia do professor, nós vamos conversar com a presidente da ADUFERS, a Associação dos Docentes da UFRJ, a professora Maria Lúcia Werneck, e ela vai nos falar um pouco dos desafios que se impõem ao professor e à professora nesses tempos atuais. Bom, antes de falarmos desafios, eu quero, em nome da filetriz ADUFERS, dar os parabéns a todos os professores e professoras nesse dia que se comemora o nosso dia. Nós temos hoje desafios bastante rigorosos, bastante profundos, porque nós estamos vivendo um momento particularmente importante e complexo na nossa história, que é esse período pré-eleitoral, pré-segundo turno, no qual algumas ameaças que já vinham se colocando em relação ao UFRJ têm se colocado novamente de forma bastante grave. Então, eu conclamaria a todos, todos os professores e professoras, resistir. Resistir significa apostar principalmente, apostar que somos capazes de vencer esse momento, porque nós temos instituições democráticas, sólidas, profundas, então nós temos que apostar nelas, nós temos que apostar na institucionalidade democrática. E é nessa aposta na democracia que nós temos que estar juntos, conscientes, para poder vencer o grande desafio, que o grande desafio para nós é, mais do que isso, é fazer desse país um país mais justo, mais igualitário e também mais democrático. Um outro ponto de debate é a questão da autonomia universitária. Qual o alerta que a do Férsio deixa aos professores nesse momento que isso é tão falado? A autonomia universitária, a própria manutenção da universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, tudo está em jogo hoje em dia. Esse momento é complexo e difícil justamente porque as ameaças são em relação à autonomia da universidade e à sua própria existência.